Refletir sobre o desafio que se coloca à região em financiar os recursos necessários para assegurar uma proteção efetiva da área marinha protegida das Ilhas Selvagens sob a demanda da economia azul com modelos económicos sustentáveis foi o mote da Conferência que juntou na Madeira várias entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais. É um facto que a decisão política aprovada nesta Assembleia sob contestação da oposição de constituir um novo regime jurídico para a Reserva Natural das Ilhas Selvagens ampliou 27 vezes aquela reserva tornando-a a maior área 100% protegida da Europa e de todo o Atlântico Norte. De forma inequívoca, todos os governantes nacionais e responsáveis internacionais presentes foram claros no elogio à decisão da região em ampliar a área reservada com proteção total. Saliente a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Mar José Maria Costa ao revelar o efetivo alinhamento do Governo da República com o Governo da Madeira na orientação para com as políticas regionais desenhadas para a conservação da biodiversidade usando mesmo a expressão estamos alinhados quando se dirigia aos governantes regionais. O governante exaltou o contributo que a região dá a Portugal afirmando que este bom exemplo da Madeira é muito importante para o país e para o mundo e para o cumprimento nacional dos 30% da área marinha protegida até 2030 não tendo receio em demonstrar a comunhão de ações executivas que se complementam entre governos nacionais e regionais valorizando a autonomia ao serviço da conservação das espécies. Igual alinhamento com a decisão regional teve a Ministra da Defesa Helena Carreiras o Chefe de Estado-Maior da Armada Almirante Covém Melo a Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes Ana Paula Vitorino ou o Enviado Especial do Secretário-Geral da ONU Peter Thompson que afirmou mesmo que a decisão é um exemplo para o mundo. Conseguirão os socialistas locais engolir este alinhamento? Ou assim se explica as suas faltas e ausências ao evento? De destacar ainda o papel do Fórum Oceano Cluster do Mar Português na organização deste evento e na pessoa do seu secretário-geral Ruba Neiras pelo discurso claro em promover o exemplo madeirense para Portugal e para o mundo usando a nossa região para efetivar a missão daquela entidade. É caso para dizer que qualquer semelhança com esta oposição socialista nem por mera coincidência e assim se percebe porque é que Ruba Neiras não assumiu o mandato. Vergonha é aquilo que sente dos seus pares. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD congratula a organização da Conferência Área Marinha Protegida das Ilhas Salvagens enaltecendo o papel do Fórum Oceano no reconhecimento nacional e internacional da Madeira como exemplo por excelência na proteção do nosso mar e da nossa biodiversidade. Muito obrigado.